E eu quero agradecer o Danilo, a mãe Marcia e tal, que recebeu a proposta de fazer o carnaval, imagine, em Goiçucanga na praia. Chegamos lá, eu não sabia cantar machinha, não sabia fazer nada, que tinha acabado de lançar a banda. E tinha cinquenta mil pessoas, o cara falava a mim, o técnico de som que tá no seu palco é o mesmo da Ivete Sangalo. Aí eu comecei a mijar, sabe? Falei, o que aconteceu, o que eu vou fazer aqui? E deu certo. Aí o danado, do funk da capital, me chamou pra fazer um teste e lançou os danados. Que vem várias formação. Essa formação original você tá com quanto tempo? Nossa, a nova agora? É não, tirando o menino novo que entrou, foi uma semana. Mas os meninos, um ano? Nove meses. É porque as pessoas criticam os danados, que a gente troca sempre de dançarinos. É bom deixar avisado... Não é, cada um quer seguir o seu caminho, cada um quer ter os seus planos. E outra, Rudox, a gente tem regras, que as regras são pra ser cumpridas. Eu acho que, já pra deixar bem claro pra todas as fãs assim, o Zenado é essa formação. Qualquer pessoa que for numa firma tem regras, numa empresa tem regras. Então o Zenado usa uma empresa, entendeu? Então não tem... Cadê o Dudamel, o gerente dessa empresa? Aquela Lady Gaga Paraguai que falou que era... A mulher dançarina segreda. O Dudamel é a mulher segreda, ela tem o segredo. É fechada. Tem um presentinho. Ela tá lá porque a gente tá montando um escritório agora em São Paulo. E a gente tá fechando alguns contatos dos MCs que vão participar do nosso programa. Entendeu? E eu quero convidar todos os MCs pra vir aqui e participar da Rádio Teleto News. Liga pra cá durante o dia 2870631. É, fala com o Teleto News mesmo, Nelsinho Leite. Nelsinho Leite. Que fala, Nelsinho, eu quero ir lá também dar entrevista que ele vai fazer um esquema legal com vocês. MCs, vem pra cá que isso aqui é um... é show. Tô encantado que eu tô vendo aqui, viu? Rodox merecia. Eu queria dizer pra você que muitos DJs, muitos falam mal de você. Mas sabe o que fala? Que você é foda, é o melhor de Guarulhos. E não dá pra ninguém. Quem dá pra não é Mr. Jumbo. Todos tentam. Copia, critica, mas nunca vai ser pra você. Você põe a casa pra baixo, né? Mano, eu não ligo, sabe por que é o seguinte? Eu tenho vários amigos que batem nas costas. Rodox é... Mas por trás... Pra mim é amigo, sabe por que? A maior inveja da pessoa, se ela tem inveja é porque ela quer ser eu. E pra ela ser eu, ela tem que lutar pra onde eu cheguei. Muito, né? Então é o seguinte... Não é meter a mala, não é meter a mala. Mas eu tenho só 9 anos de noite. Eu fiz 9 anos agora, dia 5. Desse mês eu fiz 9 anos só de noite. Então eu batalhei muito. Toquei muito de graça. Fui muito em casa. Pedi pelo amor de Deus. Deixa eu fazer minha palha. E eu sei que tem muita gente que vem aqui do mesmo intuito. Rodox, menor oportunidade. Eu dou. Só porque eu sei como que o mercado é lá fora.